Linha Redmi Note 11 chega ao Brasil, novas imagens detalham o iPhone 14 Pro, Edge 30 e 30 Lite ganha um possível ficha técnica, Microsoft aumentando preços do Game Pass e Live Gold e Galaxy S23 com Mediatek. Chegou a hora de ficar por dentro de tudo o que rolou de mais importante nos últimos dias em mais uma edição do Plantão TC. Algumas semanas depois do lançamento global a linha Redmi Note 11 finalmente chegou ao Brasil com seus quatro principais modelos a Xiaomi agora reforça a presença no nicho intermediário com aparelhos partindo dos R$ 2.600 e chegando aos R$ 4.000, mostrando que vai continuar apostando na política de preços vista desde sua volta ao Brasil. O Redmi Note 11 é o mais simples dos quatro trazendo tela AMOLED de 90 Hz, processadores Snapdragon 680 e câmera principal de 50 megapixels. O Note 11 tem muitos pontos em comum com ele mas troca o processador por um Mediatek Helio G96 e a câmera principal por uma de 108 megapixels. O mesmo acontece com o Redmi Note 11 Pro e Pro 5G. Ambos contam com tela AMOLED de 120 Hz, câmera de 108 megapixels e bateria com recarga de 67 watts. Mas o modelo 4G tem o mesmo Helio G96 da variante mais barata enquanto o 5G chega com Snapdragon 695. Todos os modelos já estão disponíveis para venda com uma promoção de lançamento para o Redmi Note 11 que baixa seu preço para R$ 1.600. A promoção é válida até 8 de abril ou enquanto durarem os estoques. Ah, e por mais que o Redmi Note 11 tenha acabado de chegar ao Brasil, as primeiras informações sobre o Redmi Note 12 já começaram a aparecer. A nova série deve estrear já em maio com três modelos, todos com chipsets da Mediatek que iriam do Dimensity 810 até o novo Dimensity 8000, o que vai elevar bastante o nível de performance do Redmi Note 11 Pro Plus em relação ao antecessor caso confirmado. Esse lançamento inicial aconteceria na China então devem levar aí alguns meses até vermos as versões globais deles. A linha iPhone 14 deve ser apresentada pela Apple em setembro e a cada semana vemos mais e mais notícias dando uma ideia melhor do que podemos esperar dos quatro modelos. Dessa vez o foco maior ficou para o iPhone 14 Pro que teve novos esquemas de CAD vazados recentemente. As imagens reforçam a estrutura do aparelho indo desde o seu painel frontal com o novo recorte em formato de i até o grande módulo de câmeras traseiras laterais retas e espessura avantajada que chega aos 12 mm quando considerado o bloco das câmeras. O celular deve chegar com tela OLED de 120 Hz, chipset A16 Bionic e novas câmeras incluindo um inédito sensor principal de 48 MP para gravação em 8K. Mais detalhes devem ser revelados no decorrer das próximas semanas. A Motorola confirmou durante o lançamento do Edge 30 Pro que estava preparando mais modelos para completar a família até confirmando o Edge 30 com chips Snapdragon 778 G Plus. Ainda que não tenha comentado uma data de lançamento para ele rumores apontam que isso não deve demorar a acontecer. E inclusive são comentados mais detalhes de sua ficha técnica e do Edge 30 Lite que viria como o modelo mais barato da família. O Edge 30 deve trazer opções de 6 ou 8 GB de RAM em conjunto com 128 ou 256 GB de armazenamento, câmeras principal e ultra-wide de 50 MP, câmera frontal de 32 MP e bateria com recarga de 30 W com preço de venda na casa dos US$ 700. Já o Edge 30 Lite seria mais modesto apostando em uma tela OLED de 120 Hz, processador Snapdragon 695 e até 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento. As câmeras seriam um sensor principal de 64 MP e um ultra-wide de 13 MP, sendo mantida a lente de selfies de 32 MP. Por fim, ele teria mesmo a bateria com recarga de 30 watts e ambos rodariam o Android 12 de fábrica. Ainda não existe uma previsão para lançamento dos novos Edge 30 e 30 Lite mas é esperado que ambos cheguem ainda neste segundo trimestre. O Xbox Game Pass é um dos serviços de jogos mais comentados do mundo, sendo inegável o ótimo custo-benefício tanto para usuários de consoles da Microsoft quanto de PCs com Windows. Ao que parece, porém, o serviço pode aumentar de preço muito em breve, provavelmente como forma de começar a devolver para a empresa o dinheiro investido nos últimos anos com aquisições e parcerias que engordam o catálogo. Segundo comentado, a empresa estaria planejando eliminar a assinatura individual da Live Gold obrigando os assinantes a migrarem para o Xbox Game Pass Ultimate. Isso seria feito para tornar a assinatura Ultimate o plano base do Game Pass, buscando entregar apenas uma opção de pacote com os benefícios de ambos os serviços. Ainda não se sabe como isso afetaria os planos do Game Pass focados nos PCs, que atualmente podem assinar o plano mais barato que exclui os consoles da equação. Como a própria Microsoft ainda não se pronunciou sobre o assunto, resta esperarmos por novos capítulos dessa história. Com a chegada do mês de abril vem também a lista do AnTuTu com os celulares mais poderosos que passaram pela plataforma em março. A nova edição do ranking tem surpresas com a chegada da Mediatek ao top 10 após anos de hegemonia da Qualcomm no nicho de máximo desempenho. Apesar disso, o top 3 ainda é ocupado exclusivamente por modelos com chipset Snapdragon 8G1 e QO9 e QO9 Pro, todos com mais de um milhão de pontos em média. O quarto lugar é ocupado pelo Redmi K50 Pro que traz o novo chip Dimensity 9000 da Mediatek e o Nubia Z40 Pro fica na quinta colocação com a plataforma mais recente da Qualcomm. O sexto lugar é novamente de um modelo com Dimensity 9000, o Find X Pro da Oppo, mas da sétima até a décima colocação temos novamente modelos com Snapdragon 8G1 incluindo Xiaomi 12 Pro, Realme GT 2 Pro, Motorola Edge X30 e Redmi K50. O ranking é focado no mercado chinês e mostra como a Mediatek finalmente conseguiu cravar seu lugar no mercado de alto desempenho, mas ainda com um longo caminho a percorrer caso queira balançar de vez o reinado da Qualcomm. E fechamos essa edição do Plantão TC com uma notícia que pegou todo mundo de surpresa depois de rumores apontarem para o lançamento de um modelo da Samsung com chipset Dimensity 9000 que muitos acreditavam se tratar do próximo Galaxy S22 FE. Eis que um novo relato aponta que na verdade a sul-coreana está cogitando apresentar a linha Galaxy S23 com chipsets da Mediatek. Segundo informado, a Samsung vem se surpreendendo com os resultados apresentados pelo Dimensity 9000 e com isso começou a olhar com mais carinho para o uso do chipset do Galaxy S22 FE. Caso o componente se adeque bem e o aparelho entregue bons resultados, o uso de seu sucessor na linha Galaxy S23 será algo a ser pensado, ainda que em mercados selecionados. Antes disso, a Samsung já está em vias de apresentar o Galaxy Z Fold 4 que deve trazer o Snapdragon 8G1 Plus e algumas mudanças importantes para corrigir erros do seu antecessor, como um slot dedicado para S Pen e câmeras herdadas do Galaxy S22, incluindo sensor principal de 50 MP e lente telephoto de 10 MP para zoom óptico de três vezes. Também foi comentado uma câmera de selfies de 10 MP mas não se sabe se ela seria a presente no furo na tela externa ou sob o painel interno flexível ou ambas. O Galaxy Z Fold 4 deve ser apresentado ao lado do Galaxy Z Flip 4 em agosto deste ano. E mais uma edição do Plantão TC chegou ao fim e agora é hora de comentar o que é show das notícias da semana. Gostou dos preços da linha Redmi Note 11 no Brasil? Ansioso pelo iPhone 14? Acha que a Samsung vai mesmo usar Mediatek no Galaxy? Comenta aí embaixo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. E aí